Agora para mais uma Gameplay Vamos lá Invasão mesmo, vamos invadir tudo Ah, eu nunca joguei chacina Não sei como que é chacina Eu sempre entro nesse primeiro Ah, bugou Bugou, bugou, bugou Invasão chacina Ahri Ahri Deixa eu baixar o volume aqui que está muito alto para mim Confirma Nossa, é muito lindo a skin da Ahri Ah, esqueci de mudar Mudar, 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 mudar Mudar, 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 mudar Um flash aqui Eu gosto assim Flash no B E colocar outra coisa Gente, esse modo eu nunca joguei Chacina Invasão eu já joguei, mas foi no outro Pode ser que seja o mesmo né Eu te lhe asseguro Eu te lhe asseguro Poco é ouro Para quem não me tem no Instagram, por favor Me segue lá no Instagram Me segue lá no Instagram Instagram, assim meu nome ó Ó, 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 ó Dá um follow lá Dá um follow Não é um follow Não é um follow Mas é uma sequência Mas é uma sequência de alguns games que eu vou fazer Então, terminando esse Eu pauso aí Passo pro outro Entrou Entrou Eu já subo direto pro level 8 aqui Vamos Dá uma sossegada aí Que nós vamos Se não me engano Vai ter um shogat Puta de um shogat aqui Então eu já vou logo Fazer o cajado do vazio Pra ter Aquela penetraçãozinha mágica Vamos, clã Vamos, clã Ah, MI Fultano Puxa doida Vamos, clã Vamos, vamos Meu Deus O povo tá patrolando mesmo Não, não vou render Oxi Não vou bater nenhum Que vergonha Olha Olha os portais onde estão Estão os três um do lado do outro Uau Me pegaram aqui pra Estou sem mana Tem uns três Jogat aqui Muita mana Olha Olha, nessa brincadeira eu bati quatro Espera aí Espera aí, clã Oh, meu Deus Vamos Tem que comprar algo aqui, né Ah, eu tive que ter feito Vamos lá então Vai, Soraca Vai, Soraca Vai, Soraca Cadê ele Cadê ele? Uau E eu só tenho uma ponte aqui, ó Não Não, eu também morri Morri Aí Aí Por que Por que os caras querem render, hein Meu Deus do céu? Ixi, aqui é treta, hein Esse daqui é treta Um 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 Eu nem vi como foi que eu morri Venha, me reviva Cadê ele? Cadê ele? Tem uma zidinha aqui no mapa Uau! Cadê a batida? Cadê ele? Esses carinhas aí que dá Esses velpas Já era Quem que tá pedindo reedição? É só merda de ouro É só merda de ouro Vai, meu Deus do céu Vamos, vamos Pronto 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 Muita mana usa Aí já não tem mais mana Não tinha mana, acabou a mana O meu stun é pouco pra eles Morri Tá difícil, tá difícil A gente não morreu nenhuma vez Assim o time, né? O time inteiro Opa Morri Agora morremos, o time inteiro E aí 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 Já era Opa Não quer jogar Opa Errei E aí E aí O que não tá funcionando Eu tô apertando Eu tô apertando aqui Não tá indo Essa parte aqui é a mais difícil Acabou 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 Vamos reportar Vamos reportar Vamos reportar a pop Reportem a pop Meu Não quer jogar Não entra no game Não entra Não entra Não entra Não quer jogar Não atrapalha A vida que a gente quer jogar Não entra no game Quando não partiu Eu vou mostrar a nota Eu vou ficando por aqui Tchau pra vocês Curta aí meu canal Um abraço Fiquem com Deus